Professor Clóvis aqui, nós estamos dando continuidade a nossa série de dicionário de acordes e como ler cifras. Se você está caindo de paraquedas nessa aula, eu aconselho que você veja as outras. Eu vou colocar no balãozinho aqui as aulas que você perdeu, porque música é uma questão de ser conhecido. Esta posição é muito importante, porque é a perna onde vai repousar o violão. Ele está cansando, né? Se você não entender a sequência, é bem provável que você fique perdido na aula de hoje. Agora, se você pegar a sequência, eu garanto que você nunca mais vai ter problema com acordes e memorização de cifras. Então, vem comigo que a aula de hoje está rápida, está ó, muito legal. Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Beleza, pessoal. O primeiro acorde da série é o Am7. É esse shape aqui. O segundo acorde é o Bm7. É esse shape aqui. O terceiro é o Dm7. Que é esse shape. E o quarto acorde é o Dm7. Que é esse shape. Olha aqui para mim. Eu fiz de propósito esses shapes para que você percebesse a linearidade dos acordes. Se você sacar pelo visual, fica fácil decorar a sequência dos acordes. Isso é um truque que eu não vi ninguém ensinar ainda. Tá certo? Então segura essa dica que ela vale ouro. Olha que fácil, ó. Você tem aqui o Am7 com esse shape. Eu apenas vou trocar os dedos, tá? É como se eu colocasse a pestana aqui, ó. Na casa zero, tá? Então eu tenho o Am, o Si menor, vem para cá. Meio tom à frente, eu acho o Dm7. Meio tom à frente, eu acho o Mi. Eu acho o Dm7. Mi, um caramba. Dird, né? Aí, ó. Veja que fácil ainda. Eu tenho aqui o Mi menor, 7. Que é o próximo acorde da sequência. Imagina que você tenha pestana aqui, ó. Tá? Aí eu simplesmente ando tudo meio tom à frente. E tem o Fá menor, 7. Para simplificar, você pode tirar esses dois dedos, ó. E trabalhar com o shape aqui. Por uma questão de comodidade, apenas vou trocar o dedo, ó. Aí se você decorou o Fá, você andou um tom à frente, mata quem? O Sol menor, 7. Olha aqui para mim. Mais fácil que isso, impossível. Isso até a tua avó pode entender. E se abusar, se você marcar a boneira, ela vai aprender isso antes que você. Entendeu? Entendeu? Bom, vamos colocar isso em prática agora. Senhor, como é que eu faço para decorar? Eu já te ensinei a dica geométrica e agora você trabalha de dois em dois acordes. Por que de dois em dois? Porque quando a gente está aprendendo, o costume dá uma travada, né? Então, eu vou te dar o macete do Baião. Tá? Que é essa batida aqui. E se você está com problema com batidas, veja a série que aparece aqui no balãozinho, que eu dei várias dicas de como você pegar ritmos variados em pouca questão de tempo. Essa batida aqui é do que mesmo? Baião. Do Baião. E a música mais recente que está fazendo sucesso aí é o Trem Bala, certo? Que também é só você procurar na relação aqui das músicas que eu fiz no canal, que é legal de eu tocar. Você vai dizer assim, ó. U, Trem Bala, U, Trem Bala. Como é que é? Fala comigo, vai. U, Trem Bala, U, Trem Bala. Estou fazendo o ritmo de Baião. Então, você vai dizer assim, ó. Lá, Trem Bala, Si, Trem Bala, Lá, Trem Bala, Si, Trem Bala. Decorou esses dois, você pega os próximos dois acordes, que é quem? O Ré menor 7, aliás, o Dó menor 7 e o Ré menor 7. Então, fica Dó, Trem Bala, Ré, Trem Bala, Dó, Trem Bala, Ré, Trem Bala. Pratique isso até ficar automático. Automatizou esses dois, você trabalha os quatro primeiros. Vamos lá. Lá, Trem Bala, Si, Trem Bala, Dó, Trem Bala, Ré, Trem Bala. Faça isso trocentas vezes até ficar automático. Aí você tem lá, a sequência pega mais dois, que é o Mi e o Fá, ó. Mi, Trem Bala, Fá, Trem Bala, Mi, Trem Bala, Fá, Trem Bala, Lá. E finalmente, o Sol menor 7. Trabalha os dois, ó. Fá, Trem Bala, Sol, Trem Bala, Fá, Trem Bala, Sol, Trem Bala, Lá. Olha aqui pra mim. Muito fácil. Só depende de você trabalhar um pouquinho, então, um pouco de paciência consigo mesmo. que você vai conseguir. E finalmente, o desafio final. Professor, será que realmente eu entendi essa sequência? Se você tocar na ordem, sem engasgar, sem te subdiar, é porque você realmente entendeu. Professor, mas aí tá mais ou menos, mais ou menos, serve? Se pra você qualquer coisa tá bom, então serve. Mas eu já macetei tudo pra você memorizar de cara. Então vamos comigo, pega o teu violão, tua guitarra, e faz comigo o Trem Bala, de Lá até Sol. Comigo, vai! Lá, Trem Bala, Si, Trem Bala, Ló, Trem Bala, Ré, Trem Bala, Mi, Trem Bala, Fá, Trem Bala, Sol, Trem Bala. E olha aqui pra mim, acabou! Esta foi uma das aulas mais simples, mais fáceis de todos os dicionários de acordes, porque eu fiz você enxergar da maneira certa. Eu fiz você enxergar pelo geometrismo. Nas outras aulas, eu fiz você enxergar outros aspectos que eram igualmente importantes. Por isso, não perca as outras aulas. Agora vai ficar tudo preto aqui em volta. Nós já estamos sinalizando esta aula. E eu quero te pedir um favor. Eu posso te pedir um favor? Sim ou não? Sim! Eu quero chegar aos 60 mil inscritos e eu quero que você me ajude. Professor, como que eu vou te ajudar? Primeiro, dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar. Pega o link deste vídeo e passa para um amigo que você sabe que tem problema com acordes. Ou o link de outro vídeo do canal e recomenda para ele. Tá certo? E principalmente, eu quero que tanto você quanto o seu amigo ative o sininho. Professor, por que eu tenho que ativar o sininho? Para que você receba todas as notificações que eu posto aqui diariamente no canal. Se você fizer isso, você vai me ajudar a chegar aos 60 mil e eu vou ficar muito feliz. Porque eu sei que nós estamos juntos. Aliás, estamos juntos ou não estamos? Estamos juntos! Então, para saber mesmo se você está junto comigo, digita na descrição, digita nos comentários. Estamos juntos, professor Clóvis. E eu te espero na aula de amanhã. Música é uma sequência? Sequência! Então, não perde a sequência da aula de amanhã. Música é uma sequência? Música é uma sequência?